Olá pessoal, Simples Aprendiz Curioso aqui de volta com vocês. Quero agradecer todas aquelas pessoas que são fiel realmente a mim. Essas pessoas, muito obrigado gente. Queria falar aqui para vocês que eu, às vezes estou aqui e faço um vídeo. Faço bastante vídeo para vocês aí, mando vídeo explicando. E o que eu explico, sempre explico para vocês na moral. Não enrolo, não fico conversando bobagem antes de, querendo dar uma de que sei muito. Olha gente, já falei, eu não sou professor, sou um simples aprendiz curioso. Mas o pouco que eu sei, eu ensino para vocês com muita dedicação. E sei que vocês vão aprender muita coisa comigo, com certeza. Tem muita gente que vai aprender muitas coisas. Aliás, todos aqueles que se interessarem vão aprender muita música comigo. Porque eu tenho muita música para passar para vocês. Mas eu não enrolo, eu não fico enrolando. Eu não fico dificultando nota para vocês. O meu objetivo é de tornar bem mais fácil para vocês aqui. Como eu sempre disse, eu nunca tive oportunidade. Quando eu comecei a pegar violão, as pessoas que sabiam, Às vezes, eu falava assim, poxa, fulano, dá para passar essa música para mim? Aí daqui a pouco, ah, dá um tempo aí, cara. Poxa, eu tenho que fazer outra coisa aí. Poxa, não vai dar agora, entendeu? Então, na época que eu comecei a tocar violão, não existia internet. A gente afinar o violão de ouvido, entendeu? A gente dava o nosso jeito. Colocava um disco, ia pegando, ponteando, sol, dó, entendeu? Ré. Aí, onde a música pegasse no face, a música pegasse... Porque eu sempre falo para vocês, a música, vocês têm que primeiro saber a harmonia da música, para onde ela vai. E existem várias maneiras para você transportar a música para a sua altura. Nunca cante a música na altura do cantor. Sempre cante, desde já, na sua altura. Então, eu queria falar para vocês que esse canal só vai conseguir ir para frente com a ajuda de vocês, gente. Vocês é a força, como tem muitas pessoas legais, que me dão a maior força. Pessoas que acessam o meu vídeo, vê, aprende, fala comigo. Poxa, muito obrigado, estou aprendendo com você, entendeu? No outro dia, manda mais alguma coisa. Eu sinto que é a mesma pessoa. Acho que eu tenho 200 e... Não sei, acho que é 200 e quanto? 219. 219. 219 pessoas no meu canal. Não, inscrito? No inscrito. É 803. 803, isso. 813 pessoas. Então, pessoal, se todas essas pessoas vissem o meu canal, me mandasse comentários, seria muito bom para mim e para todos. Porque, quando vocês deixam um comentário para mim, vocês estão me incentivando cada vez mais a eu mandar vídeo para vocês. Gente, vocês me incentivam muito mais. Tem várias opções, com certeza. Tem muitas pessoas que ficam aqui no canal, ficam ali, ali. Então, as pessoas que querem aprender violão, continue com o seu canal. Se vocês quiserem ficar comigo, aqueles que quiserem ficar firme comigo, continue firme comigo. Que vocês vão aprender. Porque aqui tem sinceridade, aqui não tem falsidade, entendeu? Mas, eu preciso muito da ajuda de vocês, daquelas pessoas que vão lá, assistem a música, pegam a música. Aquelas pessoas que já sabem tocar violão e vão lá e pegam o repertório novo, pegam a música nova. Que nem muita gente fala, às vezes a minha esposa fala, poxa, mas você manda muito vídeo, manda um vídeo só. Não, a minha vontade é de mandar bastante vídeo para vocês. Só que eu quero pedir encarecidamente a vocês, a colaboração de todos vocês, de todos aqueles que puderem me dar uma força. Por favor, gente, compartilha meus vídeos, fala bem de mim. Gente, vocês não vão se arrepender. Eu estou aqui com muita firmeza para ensinar a vocês, pessoal. Eu não estou brincando. Quando eu não mando vídeo para vocês, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo outra coisa, a minha internet cai, entendeu? Que nem ontem. Ontem eu fiz bastante vídeo, mas só pude mandar, eu acho que só foi uns quatro. Tem vários outros vídeos para mandar ainda, vídeo ensinando sobre ritmo, sobre coordenação motora, sobre dedilhado. Vários ritmos eu fiz ontem para passar para vocês, mas não deu minha internet caiu, infelizmente não deu para mandar. Então peço, todos aqueles, essas pessoas que estão entrando novos no canal, entra, me dá uma força. Tem aquelas pessoas antigas, fiel a mim, que está desde o início até hoje. Mas existem muitas pessoas aí que vai lá, só vê o vídeo, entendeu? E depois sai fora. Quando tem uma coisa que interessa a eles, eles vêm, você está entendendo? Não quero prender ninguém no meu canal, pessoal. Eu só queria que vocês soubessem que aqui é um simples aprendiz curioso. Eu não estou aqui por interesse. Eu queria que vocês me dessem uma oportunidade para que meu canal subisse, para que meu canal fosse além muito mais. Eu tenho 800 e poucas pessoas no meu canal. Eu queria pelo menos atingir uma meta daí de uns 10 mil pessoas. E isso, eu acho que é muito fácil, assim, vocês podem me dar essa força falando bem de mim, falando bem de meus vídeos. Por que não? Nós estamos aqui é para isso. Eu estou aqui com todo prazer para passar música para vocês, pessoal. E eu não quero nada em troca. A minha caixa postal está lá. Eu falo assim, olha gente, tem minha caixa postal. Aqueles que se comover e que se quiser mandar alguma coisa para mim, está lá a caixa postal. Mas também, não vamos fugir. Se eu falar, não, tem minha caixa postal aí. A pessoa pode falar, ah, o cara já está com interesse, não sei o quê, está mandando a caixa postal. A gente manda porque muitas pessoas vai e bota um negócio no YouTube, vai e bota uma caixa postal assim para as pessoas. Às vezes tem gente que manda alguma coisa, alguma ajuda, mas também se não mandar, está tudo ok. O que eu quero é que vocês compartilhem o meu vídeo. Eu quero que vocês sejam fiel a mim, igual eu sou a vocês. Entendeu, gente? Do fundo do meu coração. Eu sou fiel a vocês. Eu mando vídeo. Eu não mando só um vídeo, só um vídeo. Eu mando dois, mando três, mando cinco. Entendeu? E pretendo sempre mandar. Pretendo sempre ensinar muitas coisas a vocês. Eu não estou aqui de bobeira. Eu não estou aqui enrolando. Eu não sou nem um 7-1. Eu quero ajudar vocês e também necessito muito da ajuda de vocês, pessoal. Então, aquelas pessoas que vão lá no meu canal e que veem o meu vídeo. Poxa, gente, dá uma oportunidade para mim também, pessoal. Poxa, eu sou uma pessoa de muito tempo que queria pelo menos o meu canal, aumentar o meu canal, acesso, pessoas, visitar meu canal. Eu sei que tem muitas pessoas também que precisam. Com certeza, o mundo é para todo mundo. Mas eu estou aqui com sinceridade. Estou aqui para ensinar vocês coisas boas, músicas boas. Então, gente, sejam fiel a mim. Papai do céu, nos abençoe, gente. Muito obrigado. Me desculpe aquelas pessoas que eu falei. Que eu sei que tem as pessoas fiel a mim. Que, como que eu disse, a pessoa curte o vídeo hoje, deixa o comentário. Amanhã, a mesma pessoa deixa o comentário. Aí eu fico vendo como é que pode. As pessoas são tão legais. Mas tem umas pessoas que veem o meu vídeo e passam por despercebido. Vê lá, aprendem a música, aí vai lá para outro canal. Aí fica pulando, pulando. Não quero prender ninguém. Eu só estou pedindo. Por favor, colabora comigo, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Vocês fazem parte de mim. Esse canal é um simples aprendiz curioso. Eu não sou professor, já falei. Mas o que eu ensino é com sinceridade. Muitas pessoas já aprenderam muita coisa comigo. E vai aprender muito mais ainda. Entendeu, pessoal? Preciso que vocês entendam essa parte. Entendeu? Me desculpe se eu falei alguma coisa que não agradou a muitas pessoas. Mas eu acho que o que eu falo não é para desagradar ninguém. Eu só quero incentivar as pessoas para que elas possam saber. Quando eu boto um ritmo lá, que nem eu coloquei um dia desse ritmo, com a boca, tocando, fazendo. Eu faço de tudo, gente. Para vocês aprenderem. Eu quero que vocês aprendam. Que vocês toquem igual a mim ou melhor do que a mim. Com certeza vai ter pessoas aí que vão aprender e ficar melhor do que eu. Com certeza as pessoas. Você está me entendendo, pessoal? É isso que eu quero de vocês. Eu não estou cobrando muito. Eu só quero que os meus amigos, todos aqueles que se inscreveram no meu canal, Pense um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Vai lá. Deixe um comentário. Fala bem de mim. Fala bem de mim para as pessoas. Mostra aqui. Tem um simples aprendiz curioso. E o cara é simples demais. A música dele é simples. O cara toca. Ele ensina na maior facilidade. Vocês sabem que eu não faço a rudei para ensinar a vocês. Tudo o que eu sei aqui eu passo para vocês. Entendeu? Eu não fico escondendo nada. Então, eu quero que vocês sejam corretos comigo, pessoal. Tamo junto. Aqueles também que não quiserem. Não quero prender também ninguém no meu canal, tá, gente? Não me leva mal. Eu só estou explicando. Aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal e que só vão lá, só assistem o meu vídeo e depois saem fora. Olha, gente, eu conto com a ajuda de vocês também, tá? E tenho meus amigos fiel também. Mas que papai do céu abençoe todos vocês. Amo todos vocês por iguais. Entendeu? Porque eu não guardo rancor de ninguém. Não quero sentir mágoa de ninguém. Jamais. Quero bem para todos. Entendeu, pessoal? Só peço que vocês entendam essa parte aí. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Eu quero ver aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal aí. Aquelas que se inscreveram que nunca mais apareceu lá no meu canal. Quero ver um comentário deles aí. Quero ver um comentário de vocês. Olha lá. Estou aqui de volta. Estou aqui, gente. Estou aqui, o Simples Aprendiz Curioso. Estou aqui para te dar essa força. Falou, meu querido. Estou pedindo a todos vocês, meninos e meninas, senhores e senhoras. Todos vocês, por favor, colabora comigo. Tamo junto, galera. Papai do céu abençoe todos vocês. Independente de tudo, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.